E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus aqui o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil e nesse vídeo galera eu vou falar um pouquinho com vocês aí sobre as planárias né galera, as planárias aí podem tornar um problema muito sério no aquário de peixes e também de camarões aí se não for controlada. Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre a armadilha, você capturar a planária com um sistema de armadilha. Então se você tiver alguma dúvida de qual é a melhor forma de se capturar a planária, deixa aqui o seu comentário porque nós vamos fazer aí alguns vídeos falando um pouco mais sobre planárias, os riscos que elas trazem aos peixes e aos camarões né. E a gente vai trazer tudo aqui no canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil pra vocês, tá bom galera? Um abraço pra vocês aí, joinha no vídeo, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se né, siga a gente no Instagram, nosso Instagram a gente tá postando aí informações diárias de aquarismo, tá bom galera? E um bom vídeo a todos! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus? Aqui é o Antônio do do canal Antônio do Aquarismo Brasil e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui galera como está o meu aquário, né. E aí ele está cheinho de planárias. Quem quiser saber um pouquinho mais Sobre planárias Eu vou deixar um artigo Bem legal aí Mas ela pode atacar Os peixes E também Camarões E tudo mais Vou deixar um artigo aí Para vocês darem uma lida Por que elas estão assim galera? Porque eu estou atraindo elas Estou fazendo uma 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 armadilha Para capturá-las Tentar remover Sem utilizar medicamento Os peixes não comem A maioria dos peixes não comem Essas planárias Porque ela tem uma toxina Ela solta uma toxina No corpo E que ela não fica Muito atrativa Tem alguns peixes que comem Ampulária também comem Mas Eu não vou utilizar Aqui A armadilha Ela é bem simples galera Tem um potinho aqui E Nesse pote Eu coloco um pedaço de carne Bem pequeno Com furos Né Eu coloquei alguns furos Mas eu acho que eu tenho que fazer mais furos Eu tenho que fazer Não só na tampa No corpo do pote também Aqui eu estou testando Para fazer a captura delas Mas foi só eu colocar o pote Com a carne Todas elas saíram Todas elas não Pelo menos as que eu estou vendo E agora estão aqui Subindo vidro Né Dá para vocês verem aí Né galera Esse é um vídeo só para mostrar Para vocês Um pouco do que vive Nos nossos aquários E Em breve Eu vou Mostrar outras formas De você poder controlar Esse problema Né Eu vou Utilizar também Medicamentos Para você poder Eliminar Esse tipo de problema Olha aqui Olha quantas Não adianta você Esmagar Porque a planária Ela Se você dividir Ela em Duzentos e setenta e seis pedaços Ela ainda vai sobreviver Né Isso É resultado de uma pesquisa Que eu li Né Então Sobreviver e se multiplicar É isso aí Tá certo galera Esse é um videozinho de hoje Só mostrando para vocês aqui As planárias Que elas podem ser Prejudiciais aos peixes Sim Né Elas liberam uma toxina Na água Elas podem atacar os peixes Em grupo também Pode atacar camarões Né E a gente precisa Combater Então eu vou fazer Essa limpeza No meu aquário E vou trazer aqui Tudo No canal Para vocês Tá bom Se você não for inscrito Em nosso canal Inscreva-se Deixa aqui sempre O seu comentário O seu comentário É de muito Subimportância Para nós Tá certo galera Um abraço Para vocês Cuidem bem Dos seus peixes Fiquem com Deus galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau